Imitando borboletas Sorteando corações, parecem duas roletas Sorteando corações, enquanto giram traquinas Como barquinhos sem norte, dos teus olhos as meninas Que irão corações à sorte, dos teus olhos as meninas Que irão corações à sorte, já me tocou a aventura De sair contemplado e agora ando à procura De ser de novo jogado, e agora ando à procura De ser de novo jogado, mesmo perdendo ao redor Das suas voltas incertas, vou arriscar o amor Nos teus olhos borboletas, vou arriscar o amor Nos teus olhos borboletas, e tal como as borboletas Vou queimar as ilusões, e tal como as borboletas Vou queimar as ilusões, no fascínio das roletas Dos teus olhos brincalhões No fascínio das roletas, dos teus olhos brincalhões Amém